Amados filhos da luz, mais uma semana, mais um cuidar, mais uma região que vamos amorosamente regenerar, acolher, cuidar, preparar para a nova era. Nós estamos na nossa missão, luz dos despertos, cuidar da humanidade. Nessa semana, nós vamos cuidar do México, Cuba, Haiti, Puerto Rico, República Dominicana, todo o Caribe. De 24 a 30 de setembro de 2018, vamos fazer esse cuidar intenso na América Central. Vamos cuidar, cuidar daqueles povos que sofrem tanto, povos que volta e meia estão com rebeliões, estão com revoluções, mortes, terremotos. Povos com uma história enorme dos povos toltecas, astecas, noaia. Uma civilização, civilizações antigas que compuseram toda essa região. Uma região com disputas, uma região invadida pelos espanhóis, colonizadas por eles. Quanto a morte, quanto a destruição, quanto a natureza destruída, a falda destruída. E precisamos cuidar, regenerar. Façamos a nossa transmutação. E como ser de luz e egrégora, vamos cuidar. Do México, de Cuba, Haiti, Puerto Rico, República Dominicana, todo o Caribe, América Central, que está faltando. Vamos flutuar. Vamos olhar no mapa e sentir ao redor de onde nós estamos, cuidando. E vamos inundar com luzes intensas. Uma luz azul, de filtro, de proteção. Uma luz amarela o fogo, que intensifica a purificação de todos, de todas as regiões, fauna, flora, solo, pessoas. E o vermelho que drena, drena tudo que é ruim. O verde, que é tão natural nessas regiões, que inunde todos, alimentando, regenerando. O violeta, fortalecendo aquele script de cada um e de todos. O prato azulado, que amplia a conexão com o inconsciente coletivo, para aqueles que ainda não despertaram, estão nos casulos. E essa mesma região, vamos ampliar a egrégora, conexão de egrégora, para todos os despertos. O laranja, sempre fica no umbilical, conectando todos os despertos às suas luzes. O dourado, conectando quem estamos com quem somos de verdade, seres de luz. E vamos lançar também o branco, cor de pérola, que atinja o tórax de todos os despertos. E lhe dê consciência de que pode utilizá-lo num ponto nas costas para criar, regenerar, criar vida, bem-estar. Agora que estamos preparados, agora que preparamos os despertos daquela área, vamos acolher. Vamos lançar aquela luz dourada, intensa, no rim esquerdo de cada um. E acolher ao máximo que pudermos. São muitos, centenas de milhares sendo acolhidos. Muita gente sendo acolhido, envolto no dourado e naquele filete rosa. Acolhidos, sendo já transportados do intestício para as naves de transporte que os levará para o novo planeta. Vamos lançar a cor de argila no rim direito e os anjos e arcanjos vão acolher seres em trevas que também serão encaminhados para transferência ao novo planeta, para que se regenerem. Todos terão a oportunidade única, ímpar, não única, ímpar, de se regenerarem, tal qual todos nós, seus irmãos. Tal qual todos nós. Vamos lançar a cor rosa, a cor da paz, da harmonia sobre toda essa região. Luz de paz, luz de paz, luz de harmonia, abundante para todos. Respirem e deixem acontecer. Deixe que o seu ser de luz em entreação se abra a se enxergar como ser de luz. Vamos agora colocar infinitas marcas para que possamos cuidar principalmente dos mais necessitados. Somente peçam que cada um tenha o cuidado que necessita nesse momento. Serão aplicadas geometriias especiais muito mais avançadas do que já conheceram até agora. Percebam os resultados. Nossas irmãs envolvem ao redor de cada maca, lançando luzes, luzes de proteção, de alimento, de regeneração, de purificação. Luzes divinas. O néctar, o aro, as esferas circundando, o corpo físico, o corpo de luz. Vamos cuidar ao máximo que pudermos. E tenho a certeza absoluta que essa missão tem a presença de todos os anjos e arcanjos que estão encarnados aqui na Terra. Estarão sempre ao seu lado, em todos os planos, físico, mental, espiritual e de luz. Agora somos um em todos esses aspectos. É uma honra estarmos juntos nessa primeira missão enorme de combater o bom combate e guardar a fé. Esse cuidar é muito simples. Exige dedicação, disciplina. Tudo já foi dado a vocês. Tudo já lhes foi dado. Na primavera de 2018, no dia 22 de setembro, vocês recebem o bastão do cuidar. Vocês recebem a responsabilidade de cuidar da face da Terra, de cuidar das pessoas. Aqueles que estão no interstício serão retirados. Não há como pressionar ninguém a melhorar e se cuidar. Isso é ilusão dos humanos. Já está separado o joio do trigo. Só falta remover o joio e dar ao trigo a luz, que enxerguem a verdadeira luz. Lembrem sempre, meus amados, seres de luz não julgam. Nós acolhemos e cuidamos de todos. Nunca julguem ninguém e nada, pois a missão é perfeita e conta com o seu melhor e o limite de cada um. Cada um hoje se compõe em células e algumas células com arcanjos. Todos vamos formar moléculas, órgãos, para formar esse grande corpo chamado humanidade. Já não existe comunidade. Existe o Uno. A comum unidade. E agora o Uno, que é comum a todos. Convidem seus amigos, filosofias, religiões, a cuidarem também do planeta. Se quiserem seguir o nosso cronograma, será uma alegria. Mas cada um que cuide. Divulguem a missão àqueles que você julgar de luz. Passem para as pessoas. Passem. Tenho certeza que o Arcanjo Miguel e os demais anjos e arcanjos da missão Terra sempre estarão ao seu lado. Repito, sempre estarão ao seu lado. Estamos unidos e chegaremos ao fim juntos. Nunca desanimem. Muito entusiasmo. Muita alegria nesse caminho. A estrada é o que é. E o destino é a glória da luz. Recebam as nossas saudações de luz, de paz e de harmonia. E tudo fazemos com o nosso tripé de amorosidade, sabedoria e humildade. Envio um enorme abraço de Arcanjo, envolvendo vocês e todos os seus amados, inundando os seus lares com uma luz divina. A paz é uma condição essencial para viver. Vivam esse tripé no seu dia a dia, na família, no trabalho. Amorosidade, sabedoria e humildade. 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 Amorosidade, sabedoria e humildade.